Bom dia pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam se cuidando direitinho. Hoje é um dia especial, porque hoje nós vamos fazer a instalação da caixa d'água lá na casa do nosso vizinho. Eu tinha falado para vocês que estávamos aguardando eles voltarem para a gente fazer esse serviço. Então nós vamos fazer a instalação da caixa d'água lá na casa do nosso vizinho e depois ligar a água aqui em uma outra caixa. Eu não sei se vai dar tempo da gente instalar a caixa daqui, mas a gente vai fazer tudo para que isso aconteça. Então eu venho te chamar para assistir esse vídeo que é muito importante para nós. Vem! Bom pessoal, nós já temos um vídeo aí no canal mostrando para vocês a gente fazendo a instalação da mangueira que traz a água até aqui. Hoje o nosso serviço vai fazer a instalação de lá e a instalação daqui. Aí nós vamos ter água aqui no sítio, não vamos ficar precisando pelo menos por um tempo de ficar puxando aquela mangueira lá do córrego. Então nós vamos ficar com uma água fixa pelos meus planos. Eu gostaria que fosse aproximadamente um ano, porque depois disso nós vamos providenciar um poço ou puxar a água lá da mina, lá embaixo. É uma coisa provisória, mas que vai ser muito boa para nós, que não temos água aqui. Nós temos que agradecer aos nossos vizinhos do sítio do lado, que vai nos emprestar a água. Então é esse serviço que nós estamos fazendo hoje e eu vou mostrar para vocês. estamos trazendo a caixa d'água para instalar lá no quintal do vizinho. O Elton está do lado de lá, para poder segurar a caixa. Segura aí, Elton, senão vai quebrar o cano. Aqui, a gente vai levar lá, lá para cima. Eu aproximei a câmera agora, que para lá deve ter uns 50 metros. Aproveitando que eu estou aqui no quintal do meu vizinho, mostrar para vocês como estão carregados esses pés de limão. E olha só, que a gente lá já levou bastante, que eles deram para a gente. Eles já deram muito limão e os pés de limão ainda estão carregadinhos. Coisa linda. Todos assim, coisa mais linda que eu acho. Aqui estamos na instalação da caixa, meus amigos, que vai levar lá para o nosso sítio. Instalando a caixa, que vai receber a água do poço. Aqui dentro, a gente vai colocar uma bomba, que vai jogar a água para lá, para o nosso sítio. A bomba já está ali, dentro da caixa d'água. A gente fez esse suporte aqui, em cima da caixa, com esse pedacinho de cabo de aço. Aqui nós vamos pendurar a bomba, e ela vai ficar a alguns centímetros pendurada dentro da caixa. Para ela não ficar muito lá no fundo, para não ficar batendo. Que dizem que fura a caixa, né? Então, temos duas caixas d'água. Eles vão emprestar uma caixa dessa, que cai a água de lá do poço. O Elton está fazendo a ligação para aquela nossa ali. Aqui cai a água do poço. Daqui, ela cai lá na nossa caixa. Na nossa caixa, tem uma bomba para jogar lá para dentro do nosso sítio. Enquanto o Elton está lá na outra caixa, o Flávio está aqui nessa, onde vai receber a água, fazendo a outra instalação. Nessa caixa aqui, está a boia com sensor para a bomba, né? Quando enche essa caixa d'água, desliga a bomba que está lá no poço. O poço está mais ou menos ali, ó. O poço está ali naquela região. Aí está a ligação para as outras caixas d'água. A nossa água está ligando aqui, ó. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que nós fizemos. Aqui colocamos essas traves aqui de eucalipto. Aqui nós prendemos com um parafuso, que ela vai servir como apoio para poder segurar a bomba. Aí a gente vai ligar a bomba logo, logo, para poder bombear a água lá para cima do terreno. Aqui, da caixa d'água para a mangueira que vai lá para o terreno, nós fizemos essa ligação. Aqui é de uma polegada. Aí tem o espigão para a mangueira e o adaptador para a cano. Chegando aqui para mostrar o resultado. Já está cheio de água. A gente deixou enchendo durante a noite. Ali está a boia. E o sistema que a gente prendeu a bomba lá dentro. E essa bomba vai levar a água até o nosso terreno. E o sisteminha que a gente fez para poder segurar a bomba dentro da caixa. Cabo de aço, aqui o feed de energia, que a gente vai puxar lá para cima agora. Por enquanto é isso. Logo, logo, eu vou mostrar mais coisas para vocês. Aqui o Elton está fazendo uma plataforma onde nós vamos colocar a caixa d'água em cima temporariamente. Depois a gente vai colocar, na verdade, essa caixa lá pertinho da casa, quando for construída. Vou mostrar para vocês agora a caixa que nós conseguimos essa semana. Vai ser muita água. Espera aí que eu vou levar vocês lá. Gente, olha só o tamanho da caixa. Foi o nosso vizinho Marcos lá embaixo que trouxe, colocou aqui para a gente. Ele que conseguiu. Que, na verdade, pessoal, ela nem é uma caixa d'água. É tipo um tanque. E tinha um sobrinho dele lá que estava vendendo. Aproveitamos e compramos. Essa caixa é enorme. Ela tem quase dois metros de altura com um metro e meio de circunferência. Três mil litros de água. Ela é usada, mas ela está ótima. Como eu falei ainda agora, foi o nosso amigo Marcos, lá do sítio lá de baixo, que trouxe para a gente. Gente, para falar nisso, eu estou muito triste. Porque o Marcos é um vizinho muito bom, muito legal com a gente. Nós nos damos muito bem. Combinamos sempre as coisas. Ele sempre concorda com as coisas que a gente precisa fazer aqui em comum, aos dois sítios. É uma pessoa super legal. Eu estou triste. Todos nós estamos tristes. Porque o Marcos está vendendo o sítio dele lá, o que fica na minha frente. Está vendendo. E aí vai embora. A gente vai sentir muito. Porque a gente não sabe quem será a próxima pessoa que vai morar aí, né? Espero que seja uma pessoa legal também. Mas a gente fica triste. Porque já faz o quê? É um pouquinho mais de um ano que a gente se conhece e a gente se deu bem já de cara. Ele nos ajudou bastante trazendo essa caixa aqui para nós. A base para colocar a caixa d'água em cima. A gente vai fazendo para ela ficar um pouquinho mais alta e ter um pouquinho de caimento de água. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lavar a caixa agora Ela não está suja de nada Ela só está com algum pó Algumas folhas de mato lá E a gente vai dar uma lavada nela Caprichada para a gente puxar água Agora temos água que dá para beber Que dá para tomar banho Que dá para fazer comida Tudo isso Flávia aqui está se preparando Para entrar dentro da caixa Para poder lavar Está querendo fazer uma gracinha Mas é válido É bom ela e depois Sempre engatinhando É bom Mas ela roda Espera aí Olha a profanada Que ela diz Olha a devasora É, coloca uma madeira aí Que ela diz Flávia já está ali Enfiadinho dentro da caixa Eu vou levar vocês lá dentro da caixa Para mostrar o Flávio Espera aí gente Espera aí Ó Meio escuro lá dentro Mas dá para ver o Flávio Espera aí Agora vocês estão aqui dentro da caixa d'água Junto comigo Estou dando uma limpada aqui Daqui a sujeira que estava aqui dentro Raspei aqui O fundo Vou raspar um pouco mais Vou jogar água aqui dentro Para lavar direitinho Para tirar toda essa sujeira Flávia até agora Não saiu de dentro daquela caixa Eles estão trabalhando E brincando ao mesmo tempo Olha lá Olha lá O sobrinho lá dentro O sobrinho girando lá dentro E o tio fazendo graça Virando a caixa para lá e para cá Pode gente Tudo Eles querem fazer uma diversão E aí Quer vir aqui comigo? E é isso aí A gente trabalha Mas também a gente se diverte Né, Wellington? Agora eles vão virar a caixa Para derramar aquela água Que está ali dentro E depois jogar uma água mais limpa Para enxaguar a caixa Caramba Peraí Agora vamos ver A saga da caixa d'água Colocando a caixa Lá em cima do patamar Que eles fizeram Para ela ficar um pouco mais alta Deixa eu ajudar lá Bora Onde eu posso te ajudar? Isso aqui não tem Me segura A gente vai me falar A gente vai me falar que faz parte da construção Ele? Tá, mas eu não quero Ele ou a moça? Mas o senhor foi onde? Agora já está instalada A nossa caixa tanque gigante Agora é só ligar a água lá Para chegar e começar a encher O Wellington colocou ali uma torneirinha Para a gente poder usar a água, né? Dá para trazer uma mangueira E encaixar ali Então, o certo é isso Temos água agora, né? E bastante água vamos ter Graças a Deus Tem aquela mangueira Que vem lá de baixo Não essa aqui que está enrolada Essa aqui é que sobrou Mas essa bem aqui, ó Temos a mangueira que vem lá de baixo Da casa do vizinho E aí, ela segue aqui E o Wellington instalou ali em cima A gente pode encher ela toda Ou não Agora melhorou bastante Pessoal, aqui já está chegando água de lá Água boa, água limpa Água do poço do nosso vizinho Agora eu vou tirar a primeira caneca d'água Para vocês verem que já começou a chegar aqui, tá? Água limpinha Água boa para beber Vamos fechar para não desperdiçar E aí, Pedro Horácio? Gostou? Olha o tamanho da garotinha aqui, ó Já estamos usando a água Que está saindo de lá, meu filho Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então eu vou te pedir para curtir Compartilhar Se inscreva no nosso canal E venha curtir outras aventuras Que nós estamos aqui Produzindo como essas para vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, pessoal! Tchau!